I'm sorry that I let you down Project Zoom ali, alguém mandou, Project Zoom, canal do maluco ali, maneiro, maneiro, jogou Mostrou pro que veio, ô louco, por que o meu jogo tá a 60 frames agora? Que? Que? Ué? Mano, meu jogo bugou esse carinho Sério não Sério não Não sei se eu consigo ver, eu consigo Ah, não, voltou, voltou, voltou Tava a 60 frames, mano 10 segundos para ir 5 segundos Falcule um tempo O defuser está agora securado Você encontrou uma bomba, faça seu caminho para a sua localização e defuse-a Você deixou o defuser O defuser está securado I'm out Drone ready Drone ready E aí, Patiê? E aí, mano? Ratão, acabou de mandar um pentakill, hein? Ô louco, você tá brincando? Aquela ult lá, juntou todo mundo Ah, pior que tá com a voz bugada, né, mano? A voz normal do LoL quando fala pentakill É, ela falou Matou 5 Ah, que triste, hein, mano? 5 desabilitabilizações Vocês estão com o time completo lá? Não, faltam 2 Daqui a pouco eu tô indo pra lá, já Mano Tá, o cara tá de hack, o cara tá de hack, ô Patiê Tá? Ô Patiê Tá, 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 o cara tá de hack Fala tudo, meu amor Me explica um bagulho Eu peguei Maestria 5 no Blitz Aí falou que pra próxima Maestria eu tenho que combinar o S, mas que eu foguei com alguma coisa na Hackstack Como que eu faço isso? Não sei não, mano Aí já é demais pra mim O chat não sabe, não? O chat de Glauzeiro? Reloadando, cobre-me! Não dá pra você quebrar esse bagulho na tua frente? Dá, mas tem um cara naquele buraquinho ali, velho Não, eu tô falando esse negocinho aí Então não vai mais ou não, Toc? Ô, que corta o pé? Esse negócio que corta o pé Olha esse corta o pé Ah, esse aí, ó Olha aqui essa porra, ó Caralho, não tinha visto essa merda, velho Meu Deus Aí Então jogaram o que? Rambo Rainbow Ah, fodeu, mano Caralho Pô, queria gravar o Rainbow Vamos aí, porra Tá acabando aqui Devei um cara ali Eu tô gravando o Rainbow e no... Rodoviado Até eu queria gravar o Rainbow, mas logo... Olha o deitadinho atrás, só pra cima Eita adianta atrás do sofá do que eu vi Vambora, Rainbowzinho, Driss? Vambora mais uma de moda Ótimo, cara, falo azeira? Não, não Para Trós do sofá Aí, tá aí Pinei, pinei Nossa Puta, pinei horrores, velho Precisa tirar dois S na mesma partida Como? Pro partida você ganhou uma nota só Seguido, será? É dois S, ó Todo mundo falando que é dois S duas vezes Vamos lá, mas o cara falou Então você tem que pegar dois S em uma partida Mano, quando eu pego o ritmo no Rainbow, esse jogo fica tão gostoso Combina dois emblemas de maestria com essência e faz seis E faz o A6 Que? What? Que? Mano, escreve o bagulho completo Um fala que tem que pegar dois S, outro fala de esência Olha lá, esência E depois comprar a M6 Que? Tem que tirar S em duas partidas com um boneco Hum Escreve num comentário só, gente Tudo que tem que fazer Tira S depois, depois, depois É, uma instrução completa Faz o tutorial do LOL aí pra gente, pelo amor de Deus Pega duas notas S e compra com 600 de essência Mas eu já, o que eu peguei já não vale? Eu já tenho um Não, porque é o que você pegou, você usou pra maestria Agora você tem que ir pegando mais S pra pegar mais maestria O que é isso Oh, ratão, você não quer gravar Battleground não, nego? Quero, mano Você joga tão bem Battleground, nego Então, eu gravo Oh, não tem mais saque no Battleground, não? Não Ah, até ainda tem, mas dizem que deu uma limpadona, né? Não, deu uma limpadaça Esqueci de pegar a porra da bombeta de novo, mano Eu esqueço de trocar essa porra desse item, velho Nossa, que raiva Você tá jogando normal ou TTS? É, ranked normal O TTS tá morto, mano Não acha só, não? Ah, quando acha, é uma sala merda, é nego trollando É só... Nossa, tá morto Ah, mas ainda tem que adicionar um... Não, normal não É só o TTS, peraí Ah, bora o TTS Os caras adicionaram no TTS uma opção lá Denunciar jogador tóxico, você viu? Sim Oi Eu ia de TTS Ah, tá, ó A cada S que eu ganhar Eu ganho um emblema que vai lá pro espólio E daí eu junto esses dois emblemas e faço a mais 3 a 6 Entendi, entendi Obrigado, querido Eu amo vocês Vocês são muito lowzeiros mesmo A gente tinha até que jogar low agora, não tinha não? Tinha Todo mundo ditando 1 Tomara que tu bombe com essa porra de LOL, Andris Também, velho Não, eu vou ser o... Não, tomara que, velho, na moral A gente realmente conseguiu fazer um time Foda, só pra apanhar lá Filho, filho Vocês tão vendo aqui O campeão mundial de LOL daqui 3 anos Vai falar Lembra? Não, vocês vão olhar eu lá e falar Nossa, lembra quando o Andris entrava aqui Conversar com a gente Não vai nem falar mais com a gente Que agora ele é campeão mundial de LOL Tá ganhando 1 mil O Ratão também, né? O Ratão, eu e o Ratão A dupla E o Patif no mid E o Stereo agora, né? Top O Stereo agora é top O Stereo é top do quem é? Top de Garen Top da balada, porra É top de Garen? É top na lane, né, mano? Não é pro Garen não, mano Essa porra é uma droga sem saída Me achava o maior profissional de Garen Quando eu comecei a cair com os caras que faziam armaduras Pra fazer uma porra, né? A gente pegou um Garen agora mesmo Fazia nada o Garen Fazia nada, o Maluco tinha uns 50 milhões de vida Mas não dá outra O time dos caras inteiros era D, mano Eu só fiz armadura O cara não batia em mim quase O Maluco mandou até uma mensagem pra mim aqui falando que eu tô usando o script de Hulk Caralho, é muita gente pedindo LoL O que que tá acontecendo, porra? Vocês tão muito louco O que aconteceu? Você tá na Twitch, a casa do LoL, porra Caralho O molecada tá full LoL Pô, o Rato já tem nível pra jogar Draft já ou não? É, no 12, né, pra jogar Draft Vamos jogar Draft então, mano Nossa senhora, não aguento mais catar esses malucos Caralho, Edris é muito otário E o Rafael tá banido, pessoal Parabéns, você ganhou um ban Eu tô aqui sendo otário e você tá aí sendo nada Porque foi bonito Foi pra te conhecer Eu não entendo A galera, mano A gente vive junto Joga junto Dorme junto Acorda junto E a galera acha que vai Ir no chat de um dos outros Falar mal de um dos outros É, daí caralho Vai todo mundo falar agora Caralho, Edris é mó otário Nunca mais vamos falar com ele O que o Rafael ali falou Nossa, Rafael Eu tava com uma dúvida do Edris ser otário Agora você falou Que eu parei pra perceber Quer saber, Bob? Tinha certeza já, mano Não, não, não Me descobri, eu vou embora Descobri o meu segredo Eu vou ter que achar outro Nossa, mas aquela parada que é desconfortável É quando você recebe algum brother Tipo, você chama um cara pra gravar Que você gosta pra caralho E aí tem uns 30 malucos no chat Que não gostam do cara E fica enchendo o saco, mano Nossa, que... Eu também Aí pra ele ir Aí pra ele ir Pai Chiff, gosto de você Mas você vai... Ah, porra Você não quer falar mal do cara Que eu convidei pra gravar aqui, tal E os caras que chegam assim Pede pra tal pessoa me desbanir lá Aí depois a gente não entende porquê, né, mano Tá chorando Não entendo, não entendo mesmo Os caras tão pedindo logo com o ratão, mano Nossa Vai rolar, vai rolar mais tarde, guys Mano, então eu... Valeu O que foi, ratão? Vou deixar Viara e volto aí Tá cortando, ratão Fala mais parte do microfone E me escutou pelo telefone abaixo Pra mim da TV Ai, ingue Eu vou deixar minha mãe no rando viara Viara e volto aí, mas tá Demorou, negra Valeu, ratão Mano, o cara me vara toda hora, mano Ah, escada, escada, escada Aviso aí, Sérgio, se eu não te mexo Os malucos ficam muito putos quando tinha alguém pedindo pra trocar de jogo Eu lembro quando eu fazia lá nas uvas live de Rainbow E chegava o Castanhari chamando pra jogar Overwatch O Castanhari parecia a pessoa mais odiada do mundo Porque era o chat inteiro xingando ele Porra, o maluco deu um bocão no cara e não contou, velho Que ridículo Ah, faca, parça Boa Caralho, esse maluco levou o time inteiro, velho O carrilzeira Ah, mano, eu não digo vocês Vocês zoando, eu não digo não, velho Eu fico puto quando rola... Motim Puta, motim é uma parada que me deixa maluco também, velho Junta 40, cara, pra encher o saco de alguma coisa, tá ligado, no chat? É, imagina juntar mil cara pra ficar falando LOL, LOL, o Patife joga LOL Aí ia ser um motim brabo Oh, aí, Sérgio, aí, Sérgio, aí, Sérgio O moleque aqui, ó O... Tavares Aí, Patife, de algum tibiazinho Aí o Sérgio fica até arrepiado, velho Nossa, subiu, subiu um arrepio Aí sobe naquele na nuca que levanta até os cabelos do saco Virgílio, lógico que lembra, meu parceiro Como é que você tá, tudo suave Tô nois, mano Ratão tá triste, né? Ratão tá triste não, que é o Douglas Inclusive, você que falou de tibia tá banido Que é pra mim não me levar pro vício Bora jogar tibia? Calma, louco, velho É muita cara do nofag tibia, né? É, nofag tibia O perfil nofag não é o perfil tibia Caralho, eu tô jogando, vocês tão gritando, velho? Mano, meu tibia é muito bom, tibia Caralho, o perfil daquele moleque que levava chazão na lan house, velho Não, isso nunca aconteceu, não Nunca ponha na lan house? Ah, o nofagos é muito grande, tio Não, mano, na lan house eu jogava o CS Ai, ai, ai Tibia joguei quando eu tinha PC em casa Aí a gente ia tomar copaina e comer bolacha junto Ó, eu nunca fui bobo, mano Eu nunca falei pra ninguém que eu jogava tibia Jogava escondido, tibia Eu sempre tive um conceito com tibia, eu nunca nem encostei Justamente por isso Porque a galera, a galera zoava todo mundo jogava Principalmente na lan house, mano Os moleque metiam o tapão nos moleque jogando na lan house E ainda roubava a hora deles Falava, não, não vai gastar tua hora jogando tibia, não Tinha os moleque da cadeira pra jogar CS Não, mas na lan house eu só jogava o CS, mano Era CS, gambaude, mule e grandshade Cara, eu peguei a época que eu pedi o CS em lan mesmo Não tinha nem internet ainda É, então, na época que eu jogava CS em lan house eu não tinha nem PC em casa É da hora Lan house lá tá sim boa jogando Aí eu conheci o gambaude na lan house e nunca mais saí de casa Comecei a jogar gambaude em casa Aí a gente chegou a internet Quase reaprovei de ano, nossa Isso era uma desgraça, velho Eu sonhava com gambaude, ia dormir pensando em gambaude Acordava pensando em gambaude, ia pra aula Não vi a hora de chegar em casa pra jogar gambaude Minha vida era gambaude, meu Muita vontade, vem, vem, vem Mas sei lá, acho que o que mais ferrou minha vida mesmo até hoje é long Não, pra mim, por enquanto long não ferrou muito não O que mais me ferrou foi gambaude, mano Foram quase três jogando igual imbecil Desculpa pra ti, se eu tava atrapalhando você aí Não, mano, de boa Ah, eu tava só aqui no gambaude dos anônimos, né Só contando a minha Quando eu jogava LOL Acho que a CS tá com um de vida Um de vida Começo o canal, quase larguei o canal Ah, do lado dele não viu, né Na direita dele Ai, 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 ai Pô, tem um rushando do outro lado Hum, vai vir de fora Hum, de fora, de fora Ele ouviu, ele ouviu, ele ouviu Mas você só jogou e ficava pegando level no jib Ou você participava das wards de clã que tinha Treta Não, não Pego o brigadão de queiro Quando eu era mais novo não tinha Eu não tinha dinheiro, ó, estéreo Ai eu era só free account mesmo É, no Instagram acho que todo mundo ficava jogando tibia dentro de um avião igual ele Fio A PAA A prima pauta tibia dentro de um avião A prima pauta tibia dentro de um avião Jogava no console do avião Jogava, jogava, jogava Ele tirava o GPS do avião pra jogar Fibia